Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar com você dos 10 benefícios do mamão para nossa saúde. Olha só que beleza! Tem o papaya, que é um mamãozinho pequeno, bem comercializado, mamãozinho de mesa. Tem o mamão formosa, que é aquele mamão grande. Tem o mamão São Paulo, que é maior ainda, que dá até 15 quilos. O mamão, vocês têm visto aí desde a folha dele, a madeira dele, tudo serve, é benéfico. O mamão, ele pode ser feito sabão do mamão verde, da folha do mamão e o chá da folha de mamão. Eu tenho um vídeo aí no canal que ele ajuda e ajuda até a evitar parada cardíaca e também o infarto. Mas o fruto do mamão, ele tem os seus 10 benefícios. Ele ajuda no tratamento da constipação. O que é a constipação? A prisão de ventre, a pessoa que tem dificuldade para fazer o totô, o número 2. Ele também, por ser aí esse efeito laxante, você conseguir no banheiro mais vezes vai fazer com que você se previna de ter um câncer, porque as férias ficam muito e muito tempo na parede dos intestinos sem sair. Isso que é uma chance muito grande dela transmitir para o organismo ou os sintomas maléficos aí para a saúde, que é o câncer. Ajuda a proteger contra as doenças cardíacas, o mamão, e também dá suporte para o sistema imunológico. Ajuda então na nossa imunidade. Protege contra a degeneração muscular. Então, você que faz academia, come bastante mamão. Possui baixo teor de gorduras, o mamão. Também previne sinais do envelhecimento. Então, para a nossa pele, o creme de mamão é ótimo. Ajuda a diminuir o colesterol e ajuda a emagrecer. Se você vai várias vezes no banheiro, com certeza vai ajudar. Emagrecer é bom também para as pessoas diabéticas e promove o crescimento do cabelo. Olha só que maravilha. Vamos então aqui preparar o mamãozinho para o nosso lanchezinho aqui da manhã. Então, já abri aqui o mamão e agora nós vamos retirar aqui com a ajuda de uma colher a semente do mamão. A gente retira aqui. Ou você pode fazer fatias finas dele, ou você pode comer ele com a colher, conforme eu vou comer ele aqui com a colher. Nas mesas aí de café da manhã, você pode retirar aqui, ó. Você pode fazer o suco, a vitamina, o detox. Você pode fazer aqui com a polpa do mamão, conhecido por muitos aí como papaya. Esse menor e o grande. é delicioso comer o mamãozinho. Eu amo. Sabendo que você que tem dificuldade para ir ao banheiro, você vai no banheiro no mínimo duas a três vezes ao dia. Você que tem prisão de ventre aí, ressecamento, chamada de constipação, começa a comprar mamão e comer diariamente. E você vai ver que delícia. Olha, esse aqui tá tão docinho, ele está bem vermelhinho aí. Maravilhoso. A gente tem esse costume de falar vermelho, mas na realidade não é vermelho, né? É bem laranja. Bem laranjado. Então, você que gostou do nosso vídeo falando aí do mamão, deixa o seu gostei, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo com você. Siga aí a nossa página no Facebook Eliseu Artes em Casa.